Deixa eu dizer aqui pra você, trazer agora uma reportagem completa sobre a Mês do Crime. Uma jovem suspeita de liderar o tráfico de drogas em Acari. O companheiro dela já estava preso pelo mesmo crime. Você vai entender, inclusive, né, porque ela é chamada de Mês do Tráfico. Olha a história. Uma vida de luxo regada a festas e ostentação. Tudo devidamente registrado nas redes sociais. Talita Liliane, 21 anos de idade. Ela foi Mês do Iacari e atuava também como influência. Segundo a Polícia Civil, por trás de tudo isso, está a atuação como liderança do tráfico de drogas da cidade de Iacari, região do Ceridó. Em mais uma fase da Operação Braço Direito, os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva contra Talita. A gente conseguiu identificar que Talita era realmente envolvida no tráfico, associação para o tráfico e em diversos outros crimes que estão sendo investigados em procedimentos paralelos. E com essas investigações, a gente identificou e até se surpreendeu que Talita, de fato, é quem comanda a situação de tráfico aqui em Iacari. Então, surpreendentemente, Leonardo, que era para a gente o braço direito de Bruno, que é conhecido como Bruninho, que está foradido, na realidade é Talita quem ocupa essa posição. Segundo investigações, a mulher é companheira de um homem preso na primeira fase da operação, que atualmente cumpre prisão preventiva. Para a Polícia Civil, não há dúvidas de que ela tem participação direta no tráfico. Para o delegado, o que chamou a atenção era a maneira com que a mulher se comportava, principalmente o que mostrava nas redes sociais. Uma vida que parecia legal. Ela era uma pessoa totalmente diferente para a sociedade em si, mas nos bastidores, digamos assim, ela era completamente envolvida com o crime. Para essa equipe de polícia, não há dúvidas. A gente reuniu todos os elementos necessários que comprovam a materialidade e a autoria dos crimes. A operação Braço Direito recebeu esse nome por conta da ligação do marido da suspeita com o tráfico de drogas. Bruno Ferreira dos Santos, de 25 anos, que é procurado por tráfico e roubo, está foragido e é considerado a principal liderança da organização criminosa. Até o momento, a gente não conseguiu localizar. E é por isso que a gente sempre pede ou continua pedindo à população que, se obtiverem informações, pague a Polícia Civil de maneira anônima através do telefone 181. As informações que chegam até nós são muito importantes. Olha só, gente. E o final do texto aí, eu até discuti isso com ele aí, com o Jefferson, a gente estava falando sobre essa história, a reportagem. A vida dela parecia legal. Legal no sentido de que uma vida boa. Boa aparência, bem relacionada, trabalhou como guia de turismo, foi Miss Team de Acari. E aí, imagino eu que de boa família e, olha só, ilegal no sentido de que estava cumprindo a lei até onde se sabia. Mas aí inventa de se envolver com o crime. Não vai sair nada de bom disso, gente. Porque, sabe por quê? Tem a tentação do dinheiro fácil. Porque o tráfico de drogas tem essa história. O dinheiro entra rápido, é muito dinheiro e você está cometendo um crime. Está desgraçando a vida de outras pessoas também. Só que a polícia está de olho. E aí, uma vida que parecia muito boa, boa aparência, movimentava as redes sociais ali, influencer, acabou sendo presa pelo envolvimento direto com o tráfico de drogas. Não apenas pelo relacionamento. De acordo com a polícia civil, foi o que o delegado falou aqui. Ela teria uma participação ativa aí, chegando a chefiar algumas operações da região do Ceridó. Ó, operações que eu falo aqui, operações de tráfico de drogas, de acordo com a polícia civil, era uma atuação muito ali, muito presente. Coisa de chefe mesmo. Está presa, está marcada pelo resto da vida. Infelizmente, por uma escolha errada que fez lá atrás. Dinheiro fácil, chegando ali, ah, não vai pegar nada, ninguém vai descobrir. A polícia descobriu, está detida agora e a vida está marcada. Mesmo que você pense em mudar de vida nesse momento, vai ser muito mais difícil. A marca já existe, a marca está aí, infelizmente.